...as minhas redes sociais, GitHub e Twitter. Eu comecei na programação bem baixo nível, então, programando lá a C, trabalhei um pouco com automação, programei um pouco no metal, mas hoje eu estou aí na vida de rubista, bem feliz, e, enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês. Bom, meu nome é André Henrique, também minhas redes sociais, não estão muito atualizadas, mas falar comigo eu respondo. Eu, ao contrário do Bruno, comecei trabalhando com Flash, fazendo objetos educacionais, daí eu fiz a transição junto com o mercado pro JavaScript, e passei a trabalhar também com o Ruby, mais puxado pro lado do front. Esse é o Yuri, obrigado Yuri por ter sido brasileiro por uns dias, pena que não deu, mas fica aí o agradecimento. A gente trabalha no AutoSeg, essa é a nossa equipe preparada pra fazer um deploy, na verdade a gente estava num cart, mas enfim. A gente trabalha com software de IAM, então a gente cuida de gestão de identidade, e cuida daqueles sisteminhas que todo mundo conhece de poucas letras, então AD, SAP, minframing, enfim. E a gente tem um outro software também, de cofre de senhas, com um pouco de automação, scripts guardados, criptografados dentro do cofre, conseguindo disparar algumas rotinas. Se alguém tiver interesse de alguma dessas coisas, a gente vai estar pelo evento, tem aqui cartão, quem precisar. Mas vamos lá pro assunto de hoje. Por que a gente veio falar disso hoje? Bom, o primeiro ponto foi, a gente foi buscar essa solução do Docker, porque a gente tinha um problema muito sério, num dos nossos produtos, um problema de deploy e manutenção dele, estava bem complicado, então a gente foi procurar essa solução. E outro problema também era a questão dos devs. Como a gente tem, como o Bruno falou, dois produtos diferentes, os devs que estavam trabalhando no produto A, não conseguiam trabalhar no produto B, porque só o trabalho de fazer uma segunda instalação do segundo projeto, que apesar dos dois terem tecnologias similares, tinha muito conflito por causa de diversão e dependências entre eles. Então, por isso que a gente foi atrás desse caminho. Um outro motivo também foi a escassez de conteúdo. E aí, provavelmente alguém vai me perguntar e falar, pô, mas todo mundo fala de Docker, Docker já está aí faz um tempo, não é desse ano. Como assim, escassez de conteúdo? Realmente, tem muito blog post, tem um monte de paper, enfim, mas a gente reparou que eles são focados muito em uma parte do processo. Ou eles te ensinam o que é o Docker, ou, enfim, como é que eu rodo as coisas lá dentro, como é que isso facilita a vida de um dev para melhorar a máquina e ficar mais fácil de trabalhar, ou como que isso facilita um deploy em produção. Mas a stack inteira, a gente não encontrou um guia, um jeito de falar, não, segue esse caminho aqui que vai dar certinho, você vai conseguir usar isso no seu ambiente de teste, no seu ambiente de dev, no seu ambiente de prod. e aí, por conta disso, a gente perdeu, perdeu não, né? Mas, enfim, a gente levou um bom tempo de pesquisa para conseguir juntar todas essas peças do quebra-cabeça aí. Então, por fim, a gente decidiu fazer essa talk para compartilhar essa experiência, que a gente percebeu que não deve ser só a gente que teve essa dificuldade quando a gente começou no trabalho com o Docker. Então, vamos lá. A ideia é colocando a baleia nos trilhos. Então, a gente precisava unir Docker e Rails. E a ideia de hoje nessa talk não é ser exatamente muito técnica, ninguém vai sair daqui sendo um doutor em Docker, mas é mais uma conversa mesmo para vocês verem o que a gente passou e quais os caminhos que a gente tomou e o que a gente está achando disso. Então, vamos lá. Antes de começar tudo isso, não tem como a gente deixar de falar dessa etapa aqui, apesar de eu ter falado que a palestra não é técnica, não tem termos técnicos tanto, mas, às vezes, fica uma confusão a respeito do que é imagem e o que é container e como a gente vai usar esses termos aqui para frente. Então, é legal a gente exemplificar isso. Então, a imagem, eu resumi ela aqui como sendo um template. Então, vamos imaginar que a imagem é uma receitinha ali que você consegue fazer download, você consegue dar share, você consegue armazenar em um lugar. Então, é uma coisa palpável que você consegue distribuir por aí. Já um container, a definição mais técnica é um pedaço de software que roda sozinho e tem dentro dele tudo o que ele precisa para rodar. Então, o container, ele tem suas dependências, os seus códigos fontes, as suas configurações todas fechadas dentro dele enquanto ele está rodando. Para o nosso cenário, para a nossa talk, é importante lembrar que o container é uma imagem que está sendo colocada para trabalhar. uma imagem ela é parada, o container é a imagem sendo utilizada por alguma finalidade. Então, a gente começa aqui com qual que é a nossa problemática. A gente tem um projeto em Rails. Ruby, usando Ruby 2.5. Rails 5.2. A gente quer que o nosso banco seja em Postgres e a gente vai precisar de um Ginex e Passenger para deploy em produção. Então, quando a gente começa a trabalhar com o Docker, a gente precisa saber algumas coisinhas também aqui, mas um pouco de glossário. Então, vamos começar pelo Dockerfile. O que é o Dockerfile? Ele é o arquivo texto que contém as instruções de build da imagem. Então, é lá que eu vou dizer para a minha imagem como ela vai ser construída. Então, o que vai conter nela, se ela vai se comunicar com alguém ou não, enfim. Tudo vai estar sendo dito quais os comandos que ela vai executar. Tudo está dentro desse arquivo do Dockerfile. E essas imagens, elas precisam partir de algum lugar. Então, elas podem partir do Scratch, que é o nada. Então, imagens Docker partindo do Scratch, elas não têm nada dentro delas. Você precisa colocar todas as coisas que você vai precisar usar. Ou eu posso partir de alguma coisa que já está pronta. Eu posso partir, por exemplo, de uma imagem de Debian. Então, eu falo assim, vou partir a minha imagem do Debian. Então, eu já tenho aquela primeira camada que tem um Debian completinho ali para mim, o básico dele, enfim, depende da documentação do que tem na imagem. E eu continuo customizando essa imagem. Posso partir de uma imagem de banco, de postgres, enfim. Então, eu tenho que partir ela de algum lugar. E a partir do momento que eu tenho essa imagem guardada, eu posso guardar, eu posso armazenar essa imagem em algum lugar. que no caso é o Hub. Eu posso ter um Hub meu rodando num servidor, um servidor de Hub interno. Ou no nosso caso, a gente está usando o próprio Docker Hub, que funciona similar ao GitHub. Então, é um espaço onde eu posso armazenar lá as minhas imagens, consigo dar pull, consigo dar push, consigo versionar isso lá, distribuir, colocar permissões de quem pode ver, quem não pode, ser um Hub empresarial, enfim. Então, no nosso caso, a gente está usando o Docker Hub. E aí, vamos ver como é que ficou o Docker File. O que é o Docker File? Ficou um pouco ruim na resolução aqui, então eu vou mostrar direto aqui no meu editor de texto. Só um segundinho. O Docker File funciona da seguinte forma. Ele tem essas instruções, que são as palavras, as primeiras palavras de cada linha que estão ali em all caps. A primeira, ele vai rodar sempre de cima para baixo, então cada instrução é rodada após a anterior. Ele consegue, quando ele faz o build da imagem, como ele funciona dessa forma que cada passo vai um depois do outro, ele consegue trabalhar com cache. Então, por exemplo, se eu tenho um Docker File que até o passo 20 ele está exatamente igual. Eu fiz uma mudança só no passo 21, quando eu vou fazer o build da imagem, ele vai conseguir pegar o cache do passo 20 e partir a partir do 21 que foi onde eu fiz a minha modificação. Aqui a gente tem lá em cima o mais importante, que é isso que o Bruno falou, que é da onde que vem nossa imagem. No nosso caso, a gente escolheu pegar a imagem do Passenger Ruby 2.5 porque como a gente vai precisar do Passenger Como a gente vai precisar do Passenger, a gente vai precisar do Ruby, a gente tem essa imagem que ela é oficial da Fusion e bem documentada, então a gente escolheu a partir dela. Mantener, que é o dono da imagem, ali embaixo a gente tem o expose, que expõe as portas que esse container vai usar, que esse container vai expor para a máquina host, então no caso ali está a porta 80 e a 443 que vão ser usadas pelo NGINX e a porta 3000 que vai ser usada no desenvolvimento. Você consegue setar variáveis de ambiente, então eu coloquei onde eu vou instalar a minha aplicação, qual que é o meu ambiente que é desenvolvimento. Você consegue passar argumentos, que esses argumentos vêm no momento do build. Mais para frente a gente vai ver isso como que é usado. Aí eu setei esses argumentos nas variáveis de ambiente. Pode ver. E aí começa o comando mais comum de um Dockerfile que é o run. O que o run faz é rodar um comando dentro da imagem. Essa imagem do passenger, se eu não me engano, ela já é uma imagem que vem a partir de um Debian. Então você tem lá o apt-get, você tem o core, então o que eu estou fazendo ali estão dependências. o Node, o Yarn, uma outra dependência que tem do Ruby. Mais para baixo, depois eu faço a cópia do meu, isso aí é a cópia dos meus arquivos do meu diretório na máquina host para dentro do onde vai estar na imagem, que aí é a variável install path. No caso, o Dockerfile ele está na raiz do meu projeto GitHub, o meu projeto do GitHub. Mudo o diretório de trabalho para o meu install path e aí eu começo a rodar o setup de Rails. Eu instalando o Bunder, Bunder install, pre-compile, etc. Termino dando a ownership desses arquivos criados para esse usuário app, que é o usuário padrão da imagem do passenger, está documentado lá. E por fim a gente tem o CMD, que é o comando que vai rodar quando você mandar a imagem subir. Porque a imagem ela vai fazer o build, ela vai fazer todos esses passos, ela vai ficar fechadinha para a ponta pronta para funcionar. Quando você mandar o Docker subir, ele vai rodar esse comando aqui embaixo. Que eu mandei rodar um script SH meu que atualiza o banco, sobe o Rails, etc. Legal. Com a imagem pronta, então a gente consegue rodar um build, quer dizer, desculpa, com o Dockerfile pronto, a gente consegue rodar um build e ele vai construir a imagem para a gente. mas aí, e o banco? O André disse que a gente precisava de Postgres e aí a gente não viu o Postgres ali naquela imagem. Então, a primeira coisa que a gente fez pela obviedade foi, putz, esquecemos de instalar o Postgres, vamos instalar na mesma imagem. Mas aí a gente começou a ter muito problema, teve conflito de biblioteca, a imagem começou a crescer, eu não conseguia de forma simples conectar os dois serviços, deu muito trabalho. Então, a gente partiu por outro caminho, falou, vamos partir de outra imagem, eu vou começar da imagem do Postgres então. Então, no lugar de eu usar a imagem do Ruby, eu vou usar a imagem do Postgres. E aí, mesma armadilha, porque, mas e o Ruby? Então, eu comecei a tentar instalar o Ruby em cima da imagem do Postgres e eu cheguei nos mesmos problemas. Foi aí que a gente pesquisando um pouquinho viu que era possível trabalhar com múltiplos containers. Ah, legal. Eu sei que o Docker é uma tecnologia que traz para mim coisas que eu tenho certeza que estão funcionando. Ótimo. Então, se eu subir um container de Rails e um container de Postgres, as duas coisas vão funcionar muito bem. Mas como é que eu faço elas conversarem? Então, vamos voltar para o glossário. Coisas que eu preciso saber. Volume. O que é o volume? Então, é um arquivo ou diretório do container que é usado para persistir dados na máquina local ou até mesmo em outro container. A gente pode metaforizar aqui como se ele fosse um ponteiro ou, de repente, uma pasta compartilhada de um virtual box com a máquina local ou alguma coisa do gênero. Porque o que acontece? Os containers eles são voláteis. Então, a imagem sobe no seu estado inicial funcional. A partir do momento que eu desligo o container e subo de novo, todas as modificações que aconteceram lá que não estão configuradas em um volume, elas somem. Elas voltam para o estado inicial da imagem do container quando ele subir de novo. Então, eu preciso de um lugar onde eu armazeno dados e eu falo, não, tudo que acontecer aqui eu estou guardando fora daqui também e refletindo isso fora. E também o network que é basicamente o conceito de network que a gente tem no mundo real. Então, quando eu tenho duas máquinas e eu quero que elas conversem eu crio uma network entre elas. O Docker também tem essa tecnologia que é uma rede criada lá administrada pelo Docker você consegue dar endereço você consegue dar nome e ela cria uma conexão e faz os containers se enxergarem como se eles estivessem na mesma rede. Então, beleza. Para fazer tudo isso aí que o Bruno falou a gente tem que fazer usando o Docker a gente vai criar uma rede de Docker que eu chamei de RailsNet criei dois volumes de Docker que é o volume de comunicação entre o container do Rails e o container do Postgres e o segundo que é o container de dados mesmo do banco para o Postgres. eu tive que baixar na minha máquina a imagem do Postgres aquela também é uma imagem oficial que está lá no GitHub coloco o Postgres para rodar primeiro porque o Postgres tem que estar funcionando antes do Rails para não dar pau coloco ali ele para rodar passando a porta padrão do Postgres passando os dois volumes e os diretórios aos quais eles representam passando com a minha network colocando um nomezinho para ficar mais fácil depois de eu ver na lista de containers qualquer qual e digo finalmente que eu quero usar dar um run na imagem Postgres 9.6 depois eu tenho que fazer a mesma coisa para a minha imagem do Rails passar a porta a porta na máquina host dois pontos a porta dentro do container equivalente passando o volume passando o network coloco o nomezinho e digo que eu quero a minha imagem que eu coloquei essa tag André Steve Rubion Rails Latest que foi aquela que a gente fez o build no cara passado só que esse cara é muito prolixo você imagina que se eu tiver mais um serviço se eu tiver um colocar um Redis aqui eu tenho que fazer o volume do Redis colocar o Redis na rede subir ele dentro de todos esses caras para eles conversarem e assim isso vai aumentando para cada cara e aí ficou confuso porque eu mesmo que trabalhei no projeto junto com o André eu nem consigo lembrar todas essas letras que eu preciso para subir essas coisas conectadas e aí as linhas de comando elas crescem exponencialmente e fica difícil de administrar e tudo mais e aí a gente falou meu não é possível que tem que ser assim tem que ter um jeito mais fácil porque o Docker facilita as coisas então tipo deve ter um jeito mais fácil e aí a gente conheceu esse cara aqui que é o Docker Compose tem alguém aqui que nunca ouviu falar de Docker Compose? todo mundo manja todo mundo pode ajudar a gente a melhorar nosso esquema então eu acho bom então o Docker Compose ele é uma ferramenta que justamente faz esse trabalho então eu digo numa receitinha ali o que eu vou ter no meu projeto quais os serviços como eles vão se comunicar se eles vão usar volume ou não se eles vão usar network qual é a ordem das coisas que vão subir enfim e aí esse esse povo simpático aí ele vai cuidar de organizar os containers para a gente então de novo ficou aqui ah não esse aqui esse aí dá para enxergar? todo mundo vê? beleza então esse dá para mostrar aqui mesmo e aí o Docker Compose e YAML como o Bruno falou tem as mesmas coisas que tinham naquelas 12 linhas lá de de comando elas estão aí configuradas no Docker Compose YAML e aí a gente tem ele configura os serviços então eu tenho o meu serviço Ruby qual a imagem que ele usa quais os volumes que ele usa e quais as portas que ele habilita o meu volume Postgres qual a imagem que ele usa quais os volumes que ele usa qual a rede que ele está e ali embaixo eu tenho volumes que é a lista de volumes que estão sendo usados ali em cima e networks que as redes estão usadas ali em cima e esse cara ele vai criar toda essa estrutura para mim já com as nomenclaturas que eu setei aí vai ficar muito mais fácil ele rodar isso porque ele vai precisar só de um comando que é Docker Compose UP o menos D ali é para rodar em modo de background e isso aí é o mesmo que a gente fez com todas aquelas linhas de comando lá e aí depois que eu tenho o meu o meu o meu container rodando eu consigo executar algumas ações dentro dele então aqui com o comando do exec eu consigo normalmente trabalhar dentro do container como eu trabalharia fora então eu starto um console do Rails eu rodo as instalações se eu quiser eu posso startar um bash dentro do container para eu de repente fazer um debug alterar alguma coisa lá dentro enfim então fica bem simples de trabalhar dessa forma eu digo qual é o nome do container que eu vou que eu vou executar aquele comando e qual o comando que vai ser executado então como está tudo descritinho lá no Docker Compose os nomes fica mais fácil de trabalhar do que com os IDs dos containers que são uma série de números que são chatos de guardar enfim legal aprendi mas ainda tenho umas dúvidas toda vez que eu faço mudança eu preciso fazer build em produção como é que eu coloco o banco num lugar seguro e se eu trabalhar com CI por exemplo lá no Autoseg a gente trabalha com Semafor e aí eu faço testes automatizados de interface com Selenium putz se isso estiver no meu Docker Compose quando eu subir na máquina eu vou precisar ter isso instalado na minha máquina não vou precisar o container vai ficar grande ou não enfim começou a ficar parecia que estava indo por um caminho legal mas a gente começou a se confundir de novo começou a ficar grande legal a gente tem um Docker Compose agora mas agora ele virou uma bíblia como é que a gente trabalha com isso descobrimos que a gente pode trabalhar com múltiplos Composes então eu posso ter um Compose específico para cada tipo de ambiente e aí no caso a gente faz algumas alterações simples para a gente conseguir usar todos os serviços vê se dá para ver no slide esse eu vou pegar aqui bom conforme o Bruno vai mostrando aí o que a gente fez foi extrair o que era comum a todos os ambientes para o Docker Compose e emul principal e criar um Docker Compose para o ambiente de dev um Docker Compose para o ambiente de prod e aí no caso no ambiente de dev você consegue por exemplo colocar ali que eu quero que tenha um volume que diz que todo o código dentro do meu container na verdade vai usar o da minha máquina host então no seu ambiente de dev as alterações no seu código que você vai fazer vão refletir no que está rodando sem você precisar fazer um build por exemplo aqui nesse Docker Compose de dev a gente também colocou um terceiro serviço a gente colocou um mail catcher que é bem comum em aplicações Rails para desenvolvimento a gente já coloca ele como um container e o Docker vai cuidar de subir isso para a gente no Docker Compose de prod dá para ver que ele é bem mais restrito porque a gente deixou apenas as portas que o Nginx vai usar mesmo e a gente se preocupou por outro lado a gente se preocupou em criar volumes para log arquivos de log a gente não perder isso quando o container cai e para os arquivos de dados do banco no caso de dev a gente deixou rodar dentro de um volume que é gerenciado pelo Docker no caso de produção a gente optou que é melhor a gente viu que é melhor deixar na máquina host num diretório escolhido pela gente porque se você coloca num volume que é gerenciado pelo Docker você pode ir lá dar um Docker volume prune num leo lá listinha do que está e deletar seu banco de produção legal e aqui como o Bruno falou a gente usa na autoseg o semafor então a gente tem um hook que esse aqui é basicamente quando a master passa ela manda rodar isso aqui que faz o Docker build da imagem passando os argumentos que é aquela instrução arg que tinha no Dockerfile ele vai substituir por esses valores que estão nessas variáveis de ambiente que você seta no seu CI faço o meu build da imagem terminei o build da imagem eu dou um push pro meu repositório dockerhub indo ao lado da máquina de prod a gente ainda não tem a automação completa do ciclo mas mesmo assim a gente viu uma diferença muito grande do como estava antes porque entrar na máquina de prod é parar o container apagar o container a gente tem um passo ali que é limpar os volumes pra evitar cache porque a gente tem um cenário que tem um client em javascript que guarda o cache desse volume fazer o pull da imagem atualizada e subir passando docker compose com a opção menos f que aí você consegue apontar qual arquivo que é elencando os arquivos na ordem de importância então você primeiro coloca o arquivo base em cima dele eu vou fazer o merge do arquivo de prod e vou subir no mod background e aí depois de tudo isso esse é o jeito certo? então a gente também não sabe responder na verdade como quando eu perguntei eu vi que todo mundo aqui mexe com docker já e já tenho experiência com isso pelo menos familiaridade eu vou querer depois trocar ideia com algumas pessoas pra ver se a gente tá indo pelo caminho certo na verdade o que eu percebi é que o uso do docker ele é muito pessoal ainda eu não encontrei ninguém que um style guide de comunidade assim que falasse ah não segue por esse caminho que você vai encontrar facilidade na hora de juntar os containers ou ah usa sempre as imagens oficiais ou não usa enfim eu percebi que as imagens quando você busca no docker hub ah eu quero uma imagem de postgres e aí vem lá em primeiro com o número de downloads a imagem oficial mas embaixo vem uma série de imagens que já estão com coisas adiantadas dependendo do cenário então a gente percebeu que no final das contas a gente acabou criando a nossa própria imagem que seguiu de outra mas que não necessariamente esse é o jeito correto mas foi o jeito que ficou mais fácil pra gente trabalhar dar manutenção versionar isso tudo e conseguir passar esse pro resto da equipe de forma simples e aí valeu a pena André? bom como o Bruno já falou valeu a pena porque o nosso problema de instalação de máquina e manutenção praticamente acabou a gente tinha era um trabalho de uma tarde de três desenvolvedores agora é um cara em 15 minutos e a nossa especificação de máquina que a gente dá pro cliente passou a ser me dar uma máquina com o CentOS que eu consigo instalar o Docker e depois eu me viro e antes era uma lista infinita de coisas de todas as versões de todas as coisas é fácil também pra entrada de novos devs no projeto que foi aquele problema que eu citei no começo agora é a mesma coisa que vale pra produção vale na máquina do cara que é instala o Docker roda o Docker Compose e você tá trabalhando a gente viu um ponto que a gente achou bem legal é que fica fácil de você testar a versão de por exemplo fazer o upgrade de versão de Ruby porque você pode mudar só a versão da sua imagem base ver o problema que acontece e voltar isso com facilidade sem você ter que instalar um Ruby todo fazer uma compilação toda do Ruby e isso também vale pra as nossas próprias imagens então a gente consegue fazer subir no cliente viu que deu errado faz o rollback só mudando no Docker File ali a tagzinha no final e a distribuição homogênea que acaba com como sempre falam aí do Docker acaba com aquele mítodo na minha máquina roda porque se você tem um cenário que na sua máquina tá rodando tem que rodar em dev e na máquina de todo mundo igual se tá rodando em prod no cliente A tem que rodar em prod no cliente B e se você tá com um problema no CI você também consegue debugar exatamente o problema que tá acontecendo no CI porque ele tá usando a sua imagem do Docker e aí ficaram alguns pontos de atenção de aprendizado aí pra gente que os que mais chamaram atenção foi o uso da tag latest no começo a gente não deu muita atenção pra isso então nem vamos colocar qual que é a tag das imagens que a gente tá usando porque o Docker vai pegar sempre a mais nova pra mim mas aí teve um dia que a gente chegou de manhã e tudo tava quebrado e a gente não sabia exatamente porquê e aí a gente descobriu que naquela manhã os desenvolvedores de uma biblioteca que a gente usa tinham feito uma modificação que dava conflito com nosso sistema e a gente levou um tempo até descobrir tudo isso e aí a gente percebeu que o melhor era versionar mesmo então eu escolho a imagem a versão que eu vou usar e se eu precisar atualizar sai uma versão nova tem correção de segurança enfim tem novas features que eu quero usar eu testo isso no ambiente controlado se der certo eu passo isso pra produção se não beleza eu fico com a imagem anterior e isso vale pra gente também porque quando a gente começou a usar o Docker Hub a gente também não se preocupava com as versões de tag então tudo era compilado buildado e mandado pra tag latest então no fundo eu ficava sobreescrevendo imagens e aí eu não tinha o histórico disso eu não tinha um versionamento direitinho do meu próprio software então a gente aprendeu que é legal dizer qual é a tag que eu estou trabalhando e não deixar o Docker cuidar pra mim só com a latest um outro ponto de atenção foi a abstração e aí quando eu estou falando de abstração é a abstração de entendimento humano mesmo porque quando a gente foi passar isso pra equipe e até hoje mesmo às vezes em alguns desenhos de lousa a gente se pega perguntando mas isso está rodando fora do container está dentro do container esse comando que eu executei veio da onde ele usou o Ruby que eu tenho na máquina usou o que está no container então ainda tem um degrauzinho de abstração e de conhecimento que precisa ficar martelando pra ficar bem claro na hora de usar e o perigo dos volumes mal configurados que é o que a gente falou aqui no sentido do container ser volátil então vamos imaginar que você colocou o seu software em produção num cliente deixou lá ele rodando 20 dias não configurou isso daí o cliente está usando está colocando dado está cadastrando usuário aí por qualquer motivo de manutenção ou problema isso caiu subiu e você perdeu 20 dias de dados do seu cliente então é muito importante a gente saber configurar os volumes e ter certeza do que está fazendo quando está em produção pra que a gente não arme uma armadilha pra nós mesmos e é isso eu curti saber que tem bastante gente que está usando Compose eu recomendo todo mundo a fazer teste a tentar brincar a estudar porque realmente facilitou muito a nossa vida e a gente perdeu o medo de que aparecessem projetos novos porque hoje é muito mais fácil distribuir e personalizar as coisas de acordo com a nossa necessidade perguntas a gente tem 10 minutinhos aí a gente vai deixar os links depois acho que a gente vai distribuir a palestra em algum lugar oficial do Feasley tem aí o github do André e o endereço do docker hub onde a gente armazenou nossa imagem pode falar eu vou só repetir a pergunta porque senão quem está quem está vendo em casa não vê então ele perguntou qual o principal problema que a gente teve em produção se a gente rodou já em produção e se a gente já usou o Kubernetes bom em produção o principal problema que a gente teve foi esse da versão mesmo a gente começou perdendo umas versões por causa que a nossa build estava sem a tag certa e ele mandava na latest então quando a gente se tocou disso a gente pensava putz agora eu não consigo fazer rollback não deu não deu ruim mas podia ter dado ruim a partir daí a gente consertou isso daí o caso do Kubernetes não a gente não foi atrás ainda de ver para usar nem ele nem o Docker Swarm também mais alguém alguma pergunta pode falar questão de performance a gente não sentiu diferença de performance a gente tem bastante acesso simultâneo no nosso software e tudo mais a gente realmente não sentiu questão de performance de nenhum modo nem de dados nem de tráfego foi igual eu não sei se de repente com uma escala muito maior isso vai acontecer mas na nossa escala de dados a gente ainda não sentiu isso é e também nem nas máquinas dos devs que a minha por exemplo é bem porcaria e está bem tranquilo não teve perda por causa do Docker não pode falar deixa eu só repetir a pergunta dele ele perguntou se no nosso Dockerfile que tem uma série de comandos run um em cada linha certo e aí na documentação cada run desse gera uma camada nova e se isso não traz um problema de tamanho enfim para a gente por causa do excesso de runs bom eu posso estar errado mas o que eu reparei é que o que ele faz ele gera um problema na sua máquina onde você faz o build porque a cada run que é cada comando ele vai gerar uma imagem que ele chama de imagem intermediária isso obrigado que ele vai gerar essa imagem intermediária que é para salvar aquele cache para quando você mudar um comando você conseguir partir a partir dali aí você tem que ter você ficar com esse encargo de fazer essa limpezinha de vez em quando porque se você vai ver que seu Docker você está lá com 5 gigas de imagem e você vê que a sua imagem final tem 300 mega pode ser isso aí eu não sei te dizer mais alguém pode falar ele perguntou se a gente se a gente versiona o nosso nosso Dockerfile a nossa configuração de Docker junto com o software no mesmo repositório e se aí toda vez que eu mudo isso é uma versão nova de software para cada cliente bom as coisas como variáveis de ambiente algumas configurações que a gente identificou que são muito mutáveis como por exemplo arquivo de configuração de Nginx esse cara a gente deixou num volume também variáveis de ambiente você consegue passar no Docker Compose você consegue colocar as variáveis de ambiente então no caso você só teria que mudar o seu Docker Compose e você pode até usar um arquivo um arquivo .env aí você pode colocar sua lista de variáveis de ambiente deixar isso na sua máquina host para quando o Docker Compose subir ele subir usando aquelas variáveis de ambiente a gente está versionando usando batendo com a tag do GitHub então a gente tenta fazer quando tem o que lançar pelo menos uma vez por semana fazer uma tag nova e essa tag nova gera uma release nova no Docker Hub e a gente atualiza os clientes os nossos clientes também sob demanda a gente tem como falar com eles ver se as coisas que foram colocadas nessa release resolvem problemas que eles pediram bugs que eles identificaram ou funcionalidades que eles pediram e a gente faz mais ou menos cada cliente tem o seu próprio track ali mas isso também fica legal porque fica fácil você ter clientes com versões diferentes porque você pode ter um cliente em cada ponto e isso fica bem visível porque vai ser lá a tagzinha do dog da imagem do Docker Hub acho que esse ponto é até legal levantar que o fato da gente conseguir manter clientes em versões diferentes ajudou bastante a gente porque às vezes você implementa uma funcionalidade ou altera de repente uma UX que um determinado número de clientes acha maneiro demais e outros clientes falam putz agora eu tenho que treinar 200 caras a usar seu software de novo então a gente ganhou esse leque de poder falar não, beleza vocês querem usar a versão antiga tranquilo e a galera está na mais nova quando vocês quiserem é só avisar que a gente faz um deploy de novo e é isso aí mais alguém a gente tem ainda mais quatro minutinhos não? então muito obrigado muito obrigado é isso valeu a gente tem ainda mais